A Praça Santos Dumont está localizada entre a Rua Caramuru e Atamoio, no centro de Pato Branco. Quem quer levar um presente da cidade para alguém, este é o lugar certo para encontrar. São muitas opções, principalmente agora na época do Natal, onde a temática é muito trabalhada. E não é só presentes, tem muitas utilidades do dia a dia que também se encontra por aqui. Aqui, peças lindas, produzidas pelos artesãos de Pato Branco. No último final de semana, teve feirinha. A feira do artesanato ocorre em horários e dias pontuais, mas aqui na casa do artesão o atendimento é em horário comercial. Está aberto praticamente todos os dias. Tem muitas sugestões de presente. Me disseram aqui que um dos itens que mais vende nessa época do Natal está exatamente aqui. Panos de pratos lindos. Olha esse só que destacamos aqui, custa 38 reais. É um excelente presente para o Natal, nos informaram aqui. Mas o produto líder de vendas é esta lembrança de uma figura muito conhecida na cidade, Frei Policarpo. As pessoas compreendem que ele não é um santo, mas sim uma figura muito abençoada e querida. As pessoas sempre gostaram de ter ele pedindo suas bênçãos. Querem muito, a procura dele é muito grande. Gosto mesmo da imagem da estatueta dele. Você ajuda a fazer? Eu faço a pintura na estatueta crua. A artesã que confecciona a imagem é a dona Carmen. No próximo final de semana, teremos mais uma vez a tradicional feira por aqui. Será a última antes do Natal. Feira livre na sexta, final da tarde, no sábado, o dia inteiro e na segunda, final da tarde. O que o pessoal encontra aqui? Tem lembranças da cidade e temos também peças como tela, mosaico, todo tipo de lembrança e decoração de casa. Vale a pena vir dar uma olhadinha? Sim, temos para todo o gosto das pessoas que nós temos. Tchau.